Vocês acompanharam conosco esse quadro tão encantador dos cortes variados sobre exageros, conforme você interpretar, das nossas químicas, dessas cabeças fantasias. É uma delícia ter esses cabelos completamente coloridos, é gostoso de fazer e certamente a pessoa que usa ela é de extrema segurança de si, da sua própria personalidade. Agora esse corte, esta variação de cortes que vamos apresentar, é o long bob, pois o long bob, esse chanel com a frente levemente em pontas, ou bastante em pontas, de acordo com como cada um se sente bem, claro que tem que fazer uma análise do rosto para ver se realmente vai comportar direitinho e vai ficar bacana para a cliente esse procedimento, esse processo do corte. Mas o curioso de tudo isso é que a moda, ela vai e vem, se cria, se copia e a gente busca, reapresenta e é tão legal que ela foi criada nos anos 1920. Já tem mais de 100 anos essa leitura da frente mais em ponta. Vocês lembram quando em algumas matérias a gente fez a evolução do empoderamento da mulher, onde ela passa a tesoura na calça e fica meia canela e ela mete a tesoura e fica com o chanel aqui na orelha? Foi em meados dos anos 30. Pois é, mas nos anos 20, de 1920, a mulher já tem essa liberdade de expressão, onde ela grita pelo seu empoderamento e ela já faz esse chanel com a frente mais alongada, onde 10 anos depois ela ainda dá mais uma loucura, uma revirada que garante mais ainda o seu empoderamento. Olha que interessante nós buscarmos as informações e passar para vocês as leituras dos cortes. Vai e vem, vai e vem. É toda uma releitura. Olha só que bacana. Então acompanha esse quadro de uma variação muito intensa desses cortes Long Bob. Olha só que bacana. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.